Você acha que a sua vida foi difícil, sua infância, sua carreira, sua vida musical foi difícil? Hoje eu tô com um cara aqui, pastor meu líder da igreja Batista Atitude, líder do louvor, pastor, líder do Ministério Atitude, que é estourado nacionalmente, pastor Filipe Bicicu. Obrigado por me receber aqui na sua casa, casa sua, literalmente. Na verdade eu tô aqui direto, quase que 3, 4 churrascos por semana. Por aí, uns 3. Pessoal, aqui é o melhor churrasco, então se você quiser comer o churrasco, liga o telefone dele. Liga pra mim, o cara se recomenda e a minha esposa vai fazer um bom churrasco pra você. A Dani é o churrasco mais saboroso do Rio de Janeiro, com certeza. Eu falei pra ele que queria contar um pouco da história que eu soube já num dia desses, que ele tem um testemunho fortíssimo e grandioso e isso eu acho que não pode ficar só pra gente aqui, né? Tem que ser divulgado e o povo precisa saber. Isso aí, a Bíblia fala que o testemunho do nosso irmão é pra nos edificar. O meu testemunho vai edificar você, então o testemunho dele vai edificar muito a sua vida. E é um cara músico que toca guitarra, toca baixo, toca violão, faz arranjo, produz. A música é Nada Temerê, ele que produziu. E vai o CD da Atitude, o CD novo aqui pra gente produzir com ele também. O cara faz tudo, mas ouve a história como foi o começo dele. A gente só esqueceu de falar do principal, que é jogar futebol, que é uma das atribuições. Mas a gente pode fazer isso no próximo vídeo. O testemunho que o Leito pediu pra eu comentar se trata de uma cura milagrosa, um ato sobrenatural de Deus que não tá no nosso poder, né? Tudo que não tá na mão, de fato, a gente transfere pra aquele que pode fazer o impossível. E eu, com 7, 8 anos mais ou menos, fui diagnosticado com reumatismo, alguns dizem doença de bélico, né, com tudo a respeito, no sangue e no osso. Alguns movimentos meus eu já tinha perdido, algumas vagas lembranças que eu tive. Na cidade onde eu me criei, que foi alta floresta, né, Mato Grosso. Essa aqui é uma cidade que pouca gente conhece. Então, meus membros já atrofiados. E eu teria que tomar uma bezetacil. Você que já tomou bezetacil sabe que ela é muito boa, né, quase não dói. Eu ia ter que tomar uma bezetacil todo dia, até os 18 anos, pra ter uma possibilidade de voltar a andar. Então, eu já tocava algumas notas, né, porque como meu pai foi aquele desbravador de obra missionária, então ele dirigia a minha mãe, cantava algumas coisas e eu tinha que caçar as notas ali. E uma vez eu perguntei pra ele, pai, por que isso tá acontecendo comigo se eu sirvo a Jesus? Você imagina, nós que somos pais, sabemos o que é um filho nos confrontar com uma realidade que a gente não quer viver. E, resumindo, meu pai falou assim, meu filho, é isso que nós vamos ver agora. Ele pediu uma palavra revelada pra Deus em abril, em Êxodo 23 e 25, que tá escrito, que servireis ao Senhor vosso Deus e ele abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará do vosso meio todas as enfermidades. Baseado nesse texto, ele orou. E, graças a Deus, em uma semana eu já tava andando, correndo. E foi, assim, uma coisa inexplicável. É o poder de Deus que atua na nossa vida. Eu pouco conto isso, talvez seja esse o motivo que o Cleio pediu pra eu compartilhar. E eu creio que esse poder pode se estender a qualquer pessoa que acredite em Deus. É, quando você me contou eu não sabia. Aí você veio, você é Belém, né? Nasci em Belém, me criei no Mato Grosso. Casei em Belém, minha esposa, de Belém também. E agora no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei na Atitude, foi um amor à primeira vista com o pastor Josué, porque ele me pegou num ponto fraco, né? Eu tava de férias aqui no Rio. Ele falou, o que você vai fazer amanhã? Eu falei, nada. Tava de férias, vamos jogar um futebol. Então a nossa sincronia começou também no futebol. A partir daí a gente desenvolveu uma amizade. Ele me convidou pra ser líder de louvor da Igreja Atitude, que na época era a IBC, a Igreja Baixista Central da Barra. E a gente começou a desvarrar um processo muito legal, que foi compor canções congregacionais que atendessem inicialmente a Igreja. Eu lembro que muitas canções que a gente cantava, como a música... A gente começou a cantar na Igreja, e as pessoas iam procurar no Google, no YouTube, e não tinha essas canções, porque elas estavam sendo cantadas na Igreja pela igreja. Então começou a rolar composição, músicas, e a partir daí a gente desenvolveu um trabalho bem interessante, que foi gravar o primeiro projeto, que foi o Narada Merey. E paralelo com isso, a gente sempre desenvolveu um trabalho pastoral muito forte, que eu acho que todo músico, toda pessoa precisa de pastoreio. Então eu acho que esse é um ponto fundamental pra vida de qualquer pessoa, porque a arte em si, ela pode te levar pra caminhos que nem sempre é a vontade de Deus. Então você tendo uma cobertura espiritual, isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. É isso que foi o início aí do Ministério da Atitude, e continua até hoje. Pra você que já tem assistido os meus vídeos, você vê que a minha história também foi ir lá do Nordeste, vir pro Rio, a história dele também veio lá do Norte, mas como foi essa transição? Teve um convite? Teve uma revelação? Não, teve uma atitude de vir pra cá. Eu tava de férias com a família, e eu lembro que não foi tão fácil assim, eu decidi sair de um lugar e vir pra outro, tendo dois filhos, né? Você que é pai, sabe disso, como é que você vai levar toda a sua família pra um lugar? Mas eu senti a paz no coração de estar aqui. Então eu acho que Deus falou assim, eu dou a quem? Mas ele também não quer dizer, vai ser tudo fácil, né? Talvez essa seja a diferença, as pessoas estão querendo facilidades, e não é assim. E o que nos faz crescer são as dificuldades, não as facilidades. Nem sempre o caminho que Deus vai te indicar vai ser mais fácil. Talvez, eu posso até dizer que sempre vai ser o mais difícil, tanto prova que o caminho pro céu, a porta é estreita, e larga os espaços, é o caminho que vai a perdição. Então, foi um caminho difícil, a gente tem as dificuldades, mas as dificuldades de sete, oito anos atrás, não existem mais, mas hoje são outras, nossa vida é assim, por ciclos, né? E graças a Deus, a gente tem desenvolvido um trabalho, pastorado, eu sou pastor de tempo integral da Igreja Atitude, ali com o pastor Josué, a gente tem o culto da resposta, que tem sido muito bom, muitos amigos, de repente, estão até nos ouvindo agora, já foram lá no nosso culto, e esse paralelo da música com o pastor ele, pra mim é uma paixão muito grande, porque a mesma paixão que eu tenho pela música, por compor, por produzir, por estar no meio da galera de música, eu tenho pela Bíblia, por estar com pessoas, com gente, aqui nessa sala onde está sendo gravado esse vídeo, tem uma célula, a gente reúne, então, isso aí faz parte, está tudo num bolo só. Como é, você ser líder do Ministério do Louvor, da Igreja Local, e de repente, a projeção, sabe, o trabalho é projetado, num louvor local, vira nacional, explora a música na Tenerê, o que muda nisso aí? O que muda, a responsabilidade muda, o coração não pode mudar nunca, tem que sempre saber que, Deus que é o provedor, é Ele que é a fonte da nossa inspiração, mas é muito legal você saber, que uma canção, que a primeira vez que foi cantada, não foi nem no nosso tempo atual, foi no antigo tempo, lá no Nirmar, mas de primeira, houve assim, uma paixão da Igreja com essa canção, e eu sempre digo, que cada canção tem um propósito, então, essa canção, o que eu tenho na Tenerê, ela veio durante o processo, de cura de câncer da Gigi, da nossa igreja, então, até nisso, Deus foi muito bom, não foi coincidência, e quantos e quantos testemunhos, nós já ouvimos, de pessoas que foram curadas, através da canção, na Tenerê, muitos, 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 de repente, sempre você que está nos ouvindo aí, pode até ter um testemunho, então, eu vejo como cumprimento de propósito, cada canção, cada vez mais, agora, mais nova, poder da fé, estou ouvindo o melhor de Deus, e é bem legal, é muito prazeroso, edificante, mas ao mesmo tempo, traz um legado de responsabilidade, na nossa vida, não é só pegar o microfone e cantar, por trás disso, existe um pastoreio, uma responsabilidade, existe um testemunho, porque não pode haver um desequilíbrio, daquilo que você é no altar, do que aquilo você é no campo de futebol, por exemplo, ou no trânsito, é a mesma pessoa, o que Deus espera da gente, é a gente ser íntegro, integridade é isso, é você, o que você é no altar, você é em qualquer lugar, então, o que muda, é a responsabilidade, mas o coração, precisa sempre ser mantido, com a humildade, saber que Deus está nos dentro deles, isso aí, legal, obrigado meu amigo, valeu, tamo aí, se inscreve nesse canal, se você curtiu o vídeo, deixa o seu like maroto aqui, se inscreve no canal, se não for inscrito, toca no sininho também, nada temerei, vai fazer o beck, nada temerei, eu sei que não estou sozinho, todo poderoso, é o meu amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer, posso crer, e descansar em Deus, e descansar em Deus, e descansar em Deus, e descansar em Deus,